Música 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 Vamos fazer assim Lá do ar Lá do bem Música 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 Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se tem o lado B e ali tem o lado A Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se vai voar, 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 voar E não tem cara, não tem cara E ser este cara, respeita essa cor Agradeço mais um momento que eu respiro Me inspiro na leste quando toca o instrumental Amigo, eu juro, sou pastor Baldomiro Mas vim conquistar minha vaga lá pro regional Representa essa batalha que eu nunca vi sua cara Então na seletiva eu já vejo que não se prepara Você tem o que pra entregar com a sua voz? Se você ganhar a vaga, será que você representa a nós? Com o Botacar vou jogar o peso dessa caminhada O peso da seletiva na sua improvisada Porque aqui você se fondeu Se você rimar bem, até assumo Você pode representar eu Até o Andrade e também a do Santos Mas se você não rimar bem, o seu lugar é do banco Porque tem o lado A, também tem o lado B E nenhum deles grita com a sua rima de série C E é por isso que eu tenho 45 segundos Por isso mesmo travando eu amasso o vagabundo Pode cortar o tempo, agora você tá louco Que 40 a 100 segundos pra mim ainda é pouco Falou, falou, hein Beijão, eu quero Língua de três, dois, um Aê, parceiro, cê tá ligado Minha rima é rara Cê falou que cê é foda Hoje eu piso na sua cara Aê, cê tá ligado Que a vida é louca Parceiro Cê tá ligado Eu também não é mal Você também se liga E meu parceiro Nós treinamos na rima bem Aê, cê tá ligado Tô de brincadeira Hoje eu vou te amassar Que não é triste Agora eu continuo Cê tá ligado, meu parceiro Que eu só evoluo Ai, parceiro, cê tá ligado Eu vou além Você é foda Da hora, pode ir pra você Rima bem Mas se liga Agora eu rima é rara Cê rima bem, você é foda Só que hoje cê não arruma é nada Cê tá ligado Três, dois, um O motivo não foi E agora eu te aniquilo Se liga, meu parceiro Que na rima eu não brinco Aê, hoje na sua cabeça eu piso Não, mano Cê tá ligado Eu sou gana Se liga, meu parceiro Eu não ligo pra fama Aê, se liga Agora eu vou além Você tá no seu forro E hoje eu tô no meu forro Agora continuou Pode falar Errei o tempo Mas é normal Se liga, meu parceiro Te mato no instrumental A rima é louca E hoje eu tô matando Esse moçal É a trincheira Cê tá ligado, louco Que eu não tô de brincadeira Aê, pra toda a minha E todos cabra da peste Eu vou matar Não, mas eu sou caro Que só tem que fumar na leste Não tenho fama Eu tenho respeito Porque eu saí da cama Eu tenho respeito Porque eu saí da lama Eu tenho respeito Pois minha rima Eu trago drama E suspense e ação Pra você vai ser terror Hoje aqui eu sou o diretor Só cena cortou Porque vem meu amigo Mesmo travando Eu vou além E você falou Que cê travou E eu travei também Mas temos travando Eu acelero Passo pra segunda Eu passo pra terceira Eu chuto a sua bunda Nem vou te responder Seu ataque Ele foi difícil Pra mim batalha com você Eu lembro do início Quando eu tinha nervosismo E quando eu travava Quando eu tava no começo Da minha caminhava Só que nessa época Eu nem tinha perspectiva Se cê quer começar Não põe o nome na seletiva Aprende Que pra representar Nós tem que ter preparo E é por isso Que no seu peito eu disparo Por isso Que cê morreu E até que foi tarde Cê tá no modo Easy Batalhando contra o Hard E aí E aí E aí Girado Será que vamos andar de volta 3, 2, 1 WM 2 a 0 Para a base Mais um barulho para o time Familiar